Música Oi gente, é tudo bem? Eu sou o Jânio Coelho Eu estou na área Essa é a Láfrica do J Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo E onde que a gente está de rodar? No famosão Barra do Adão Barra do Adão que vocês tanto pediram Que fala que o pastel daqui é uma delícia Estava dando uma olhadinha aqui no cardápio E tem mais de 20 opções, né? É muita coisa É muito pastel A gente está aqui no Shopping Nova América É uma extensão da Rua do Rio Que é uma das ruas mais famosas aqui, né? Também é uma rua, né, diretor? É uma viela, um beco, né? Um beco, um beco Acho que é muito famoso, porque tem vários bares Essa parte aqui é um pouquinho mais aberta Mas hoje a gente vai conhecer esse famoso pastel Você acha que vai ser bom, diretor? Eu acho que vai Todo mundo fala muito bem desse pastel Pode ser Então, estou na expectativa alta aqui E enquanto a gente vai fazer com o nosso pedido Vem, já vai deixando seu like Se inscreve aqui embaixo E ative as notificações Pra vocês ficarem por dentro de todo o vídeo Novo que a gente postura aqui Porque não tem nada Bora conhecer esse cardápio, diretor? Embora Bora lá E ative as notificações E ative as notificações When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on haul Perception's stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when there's things on your mind I'll consider it a crime Communication E já chegaram aqui as nossas bebidas Pedimos aqui o chá da casa Um chá de... Limão Limão Gostei do copo, né? E o refrigerante Vem com o copo personalizado aqui da casa Um copo americano Bem tipo de bar, né? Sim É o copo americano que fala Esse tipo de copo, não é? É, o copo americano Ele vem personalizado, ó É, eu vi que tem algo da copa também atrás, né? É, aqui tá falando Varda não ser o point da copa Porque aqui onde a gente está Ah, tá batendo uns shows aqui fora, né? Durante a copa Então vem aqui atrás Tem um palco montado Então realmente foi o ponto Pra você vir assistir a Copa do Hotelão E também os shows que eles estão fazendo O ambiente estava tão legal Que até comentei contigo Eu queria ter assistido um jogo aqui É verdade Só que o Brasil não ajudou É O Brasil saiu antes E a gente conseguiu fazer Realizar esse desejo De assistir a copa aqui É orgulhoso Mas vamos provar esse chá, né? Porque você é bom O que tem gosto de pêssego? O limão deve ser o chá do Chaves Limão com gosto de pêssego Ih, rapaz Eu acho que é raro Não é de limão, mas tá gostoso A gente vai ter vários paixés Pra gente provar Pra gente ver se realmente É o que o nosso salão E comendo ou um paixão de vento, diretor É, pessoal O paixão de vento foi escolha minha Ele existe O que a gente chama normalmente Pachão de vento Quando a gente compra um paixão Com recheio Mas ele vem sem recheio Sim Mas esse aqui, pelo visto É assim É pra ver sem recheio E aí a gente vai ver se a massa é boa, né? Porque se não tem recheio A gente tem que ver se a massa é boa E chegaram aqui os nossos paixéis Já não lembram mais a ordem Chegaram aqui e falaram Mas não lembram mais Não tem que abrir pra lá Eu só sei que esse primeiro aqui É o paixão de vento Vamos começar com ele Tá, mas ele tá bem cheio, né? Bem gordinho pra ser de vento, né? Vai estar de vento dentro É esse o objetivo Qual o sabor de vento, diretor? Gostoso, hein? Um dentinho gostoso, né? Brincadeira, essa parte A massa é muito boa É uma massa de pastel, lógico É, pois é E justamente isso que eu ia falar Fazia tempo que eu não provava Que eu não encontrava Essa massa de pastel Que fica três camadas, entendeu? Exatamente isso, ó E o pastelzinho que ela vai Ficando o pano Então ela fica bem crocante por fora E nas césias vinha por vento Gostou o outro pastel de vento? Eu comeria todo só de vento Se tivesse um molinho Eu continuaria comendo Mas eu prefiro um de cheio Não, pra mim De vento já Já te ganhou Já Se não, a gente vai esperar Coisas boas aqui no próximo Ah, sim, sim Prego que sim Esse aqui eu acho Que é de queijo Ou de queijo Ou de queijo Eu vou com pastel de queijo No meu favorito Normalmente quando você vai Assim, uma feira É mais comum Pastel ou com queijo Minhas ou com mocarela O queijo prato não é tão comum Esse pastel com o queijo Tá muito bom Seguiu a linha Muito recheado Fantástico Bom, a gente pode ter certeza aqui Que pastel de vento É só o pastel do dia 3 Porque o pessoal vai ser gelo Pastel de recheio, gostei Qual o sabor de pastel Valeu, entendeu? Carne Vou pular aqui De carne então Ó, diretor Eu acho que é esse aqui, ó Bem recheado É esse Bem pesadinho, né? É É É É É Eu acho que você vai gostar Esse aqui Com o ovo, né? O ovo cozido Ah, legal Gostei E uma coisa importante De falar, gente A gente sempre fala Tentina profunda, né? A gente tem que ficar bem Seminho Porque passa assim Você tem que ter óleo Na mão, sabe? Aí é o que eu falo Tentura não tem que ter óleo Não é não, diretor? Verdade Olha, fantástico Muito gostoso O melhor pastor de carne Que eu já provei Muito bem temperado Esse aqui Esse ovo traz um gosto bem especial, né? Amém Amém Tentina pra gente ver aqui Falaram um monte também Do Castel de Cato Perítica Ah, nossa Então, podia que o Castel de Cato Perítica Pra gente ver Mas até agora Assim, todos estão muito bons Eu não sou a pessoa Que costuma sentar em bar E a bar Que eu não bebo, né? Mas eu gosto desses bares Assim, que tem uma comida boa Os fetichinhos bons Pastel É um excelente fetichinho pra lá Verdade Mas fala aí pra gente Qual o seu vídeo de jogo de bar Fala ali Coloca aí nos comentários Eu fico com o Castel E o Ipinzinho é frito É Eu comia Bastante linguiça cebolada É burjão E o Ipin também E o Ipinzinho É, o Ipinzinho Tá muito bom Bem gostoso Mas eu prefiro os queijos de prato É gato queijos de verdade Tá muito bom Mas o queijo de prato é melhor, né? O que você achou? Muito cheio de recheio Mas eu prefiro o queijo de prato também Até porque eu não sou muito fã De catuqueia Eu não morro de amor Eu gosto muito de queijo E o queijo de prato Ele tava telefonando, né? Esse é o queijo de camarão Nossa, tá? Super cheiroso, hein? Ele vem com cremezinho Vamos ver o que é que tá bom de camarão aqui Bom, hein? Ele vem com pedação de camarão, né? E o creme Olha, vou te falar Muito cheiro de sabor Muito bem temperado Os camarões que vieram Grandes Eu consegui comer aqui Pelo menos Um camarão e meio Mas como eles são grandes É praticamente impossível Se você dá uma mordida Não vir no camarão Porque o camarão é bem grande Todo o seu mesmo preço? Os valores fariam De R$3,90 Eu acho que é o mais De aumento, mais barato Até R$12,00 No máximo, eu acho Mas eu vou deixar aqui na tela A todos os preços Para vocês De cada um desses pastéis Esse aqui agora É de carne seca Com café frio É tão da carne Que até caiu aqui na mesa Gostoso, mas de carne ganha Sim Valeu um lindezinho do sal Essa carne Acho que um dos presentes Provoi É o meu mesmo favorito Eu coloco ele Na frente do catupiry E por último Um sabor Um pouquinho agredoso Um tonto Mais um agredoso Que você já aceita melhor Que é queijo brilho Com damasco Ah, legal Olha, eu não sei quem Descobriu essa combinação Mas queijo brilho E esse damasco Super comendo Uma torradinha Sim, com ele Derretido Sim, fica bem legal Vamos ver no pastel Tchau Qual foi o seu favorito Carne Pra mim O melhor O de queijo prato Eu amo o pastel de queijo Então sou muito suspeita Primeiro o queijo prato Depois o camarão Muito bom Você viria aqui Só pra comer pastel? Claro, viria Tá aqui com o meu pastel Pra ver o refrigerante É o negócio de beber, né Tomar com chope Eu viria aqui Só pra comer pastel Mas a gente não vai começar isso Né, diretor? Nada Nada Nossa, aqui foi só uma paradinha Só pra começar E o prato E o prato que é a cara do Brasil, né Feijoada Isso aí Feijão, arroz Toicinho Farofa Pedimos uma porção Pra duas pessoas Que tá saindo por R$89,90 Aí ela vem com essa Cambuquinha aqui De feijoada Farofa, arroz Pouve E o torrente Só faltou a laranja Uma laranjinha ali, né Pra quebrar Eu nunca colo uma laranja, sabe? Verdade Também não Mas sempre vem Esse eu dou uma mordidinha nela Porque esse aqui é bom, né Pra quebrar a gordura da feijoada Tá bonita, né? Cheirosa Cheio de alho aqui por cima Então, bora provar? Bora provar Bom, tá aqui meu pratinho Música Pra ver aqui Que eles gostam bastante A gente tem um alhozinho torrado, né Tem alho torrado Em cima da feijoada E aqui na fuga E agora vamos Comer esse feijão Pra que o tempero bom Comecei aqui provando Só o feijão Música 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 Já tenho a minha opinião Mas espero que você for ao primeiro Tá gostoso Mas é uma impressão curtida Que não foi por um feijão Parece que as carnes Que não poderiam se comparar Com o feijão Depois eles juntavam Então achei a carne Cozidas Não tá tão macia Assim desmanchando Na boca Mas tá gostoso É Assim Essa percepção De coisas cozidas Separadamente Eu não tive Mas percebi que a carne Tá um pouquinho dura Mesmo Mas tá gostosa Agora eu vou provar torresmo Pra não provar Se você for do torresmo Eu tomei Aquele tipo de torresmo Que não vai quebrar teu dente Então é aquele que cede fácil A farofa tá gostosa A corva tá gostosa A corva tá uma delícia Pessoal, eu tive essa sensação aí Que eles estão na mesma hora em si A carne tá muito boa E de não ter passado Tão sabor de carne Feijão Mas tá bem bom Tá bem gostoso Pra corvos menores O que você acha do preço do diretor E a porção O preço do que? Pra algumas pessoas, né? Você acha da lista A gente pessoa Um dia Eu quero até que Alguém Que saiba de um local Que tenha feijoada raiz Que tenha orelha de porco Que tenha Tudo de porco Todas aquelas partes Vou colocar aqui nos comentários Que eu quero conhecer Porque eu nunca Nunca vi um local Que quisesse realmente Uma feijoada raiz É muito difícil, né? Porque não é Atrativo pro paladar Com muitos cariocas Mas eu também tenho A cidade pra procurar Uma feijoada Sem que tenha Público Sim Importante lembrar, gente Que a feijoada De Lombarda não é servida Seja sábado e domingo Não é todo dia É que está aqui no domingo Então vamos continuar Comendo aqui E já a gente volta E gente Estamos com duas embalagens Aqui pra viagem Porque foi uma confusão, né? O que aconteceu, diretor? Começou a chover Começou a chover Então a gente pediu A sobremesa pra viagem Porque a gente ia terminar De levar lá dentro do shopping Mas parou de chover Então a gente vai comer Aqui mesmo, né, diretor? Com certeza Mas antes disso Eu quero falar pra vocês Que essa aqui É a nossa embalagem Que sobrou da feijoada Sobrou bastante coisa, né, diretor? É, foi Olha, o diretor comeu Dois pratos Eu comi um prato E ainda sobrou comida Pra caramba Então assim É uma porção Muito bem servida Pra duas pessoas E aqui pra sobremesa A gente pediu Dois pastéis doces Um pastel de morango Com chocolate E um de goiabada Com catupiry Então vamos lá Vamos provar Essas sobremesas Antes que comece a chover de novo E se começar a chover Meu cabelo Ele enrola Ah, é, né? Eu faço prancha Aí Ó Bom pra vocês verem Que uma melajazinha De viagem Eles vêm separadinhos, ó É ótimo Porque aí não passa Um gosto de um pro outro, né? Sim Esse aqui é de chocolate com morango Vou provar o chocolate 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 não é bom não Esse aqui eu não gostei não É, eu achei chocolate muito líquido O chocolate é meio baratão O que tinha de qualidade nos salgados No doce deixou a desejar Gostei não Morango Moro, eu acho Vamos pro clássico Romeu e Julieta, né? Aí sim Esse aqui é muito bom Não tem erro, né? Goiabada e queijo Chapirin Uma delícia Esse aqui tá valendo a pena De chocolate Não recomendo Meio fraquinho Vale pedir a conta, diretor E tem conta que deu tudo isso E chegou aqui a nossa pontinha E foram um monte de pastéis, né, diretor? Sim Bastante pastel Pastel doce Pastel salgado E a feijoada Além de duas bebidas O total deu R$199,98 R$200,00 R$100,00 Valeu a pena, diretor Valeu, valeu Valeu, sim Foi uma boa experiência Realmente é o que falam No local É um local legal Legal Comidinha gostosa Pastelzinho maravilhoso Vale a pena visita Vale a pena conhecer O pastel do Bardadão É, isso aí E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo E ative as notificações Pra vocês ficarem por dentro De todo vídeo novo Que a gente postar aqui E não perder nada Lembrando, gente Que tem vídeo novo toda semana, hein? Dois vídeos por semana Então ative o sininho Pra vocês ficarem por dentro De todo vídeo Que a gente postar aqui Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Então, até o pessoal Até a próxima Até a próxima